Nós saímos do Brasil e vamos lá para o Oriente Médio, mais uma vez, para atualizar para vocês informações sobre a guerra entre Hamas e Israel. Nós estamos aí em vias, segundo o Luca Bassan, ele nos informou agora um pouquinho, de assistir a um primeiro acordo para a liberação de alguns dos 240 reféns, cerca de que estão ainda em poder dos terroristas do Hamas. Pode ser que haja um acordo de liberação de uma parte desses reféns em troca de pelo menos três dias de cessar fogo. Nós vamos falar sobre a guerra e vamos falar também sobre a instabilidade econômica no Brasil, de que forma a guerra pode deixar o Brasil com a economia ainda mais instável. O Viga ouviu alguns especialistas que vão traduzir para a gente o impacto da guerra lá no nosso cotidiano aqui. Analistas e especialistas estão fazendo contas para saber se vai ser possível ou não o país cumprir agora em 2023 a meta de inflação estabelecida pelo governo. Essa meta é de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 para cima ou para baixo. Nos últimos dois anos, o Brasil não conseguiu cumprir a meta. Três anos seguidos, seria uma sinalização ruim para mercado e investidores, especialmente aqueles que estão lá fora, acompanhando de perto o comportamento da economia brasileira para saber se colocam ou não dinheiro aqui no país. Nos últimos 12 meses, a inflação vem cedendo. No início do ano, era um amplo debate, inflação alta, juros nas alturas, inclusive uma queda de braço entre representantes da ala política do governo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A situação começou a amenizar depois da trégua na inflação e também do comportamento cadente da taxa básica de juros, que deve continuar caindo pelo menos até meados do ano que vem. Ao longo dos últimos 12 meses, encerrados em outubro, a inflação oficial do país, o IPCA do IBGE, está em 4,82%. Em setembro, era de 5,19%, ou seja, o tento da meta é de 4,75%. O IPCA está em 4,82%, muito pertinho do limite máximo estabelecido pelo governo. A política fiscal de um país também é determinante para a criação de expectativas e para o apetite dos investidores nacionais e internacionais. Até bem pouco tempo, o governo parecia que iria abandonar a meta de déficit zero até 2024. Mas, aparentemente, pelo menos até o começo do ano que vem, quem vai vencer essa queda de braço é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que garante que o governo continuará perseguindo esse objetivo de zerar o déficit fiscal no ano de 2024. Uma importante sinalização, segundo o economista do IBMEC, professor Gilberto Braga. Depois da queda de braço entre o ministro Fernando Haddad e a área política do governo Lula, essa queda de braço levou a que conseguisse ser mantida a meta fiscal de déficit zero, pelo menos no primeiro trimestre do ano que vem. Com isso, é possível se manter, pelo menos até os primeiros meses de 2024, a trajetória de queda na taxa Selic, e isso projeta também uma diminuição dos preços e, portanto, queda da inflação. A inflação medida pelo IPCA no mês de outubro cedeu um pouquinho em relação ao mês de setembro, 0,24 contra 0,26, mas nos últimos quatro meses a inflação vem operando no terreno positivo. Um destaque negativo também na última divulgação de outubro. Os alimentos que vinham segurando a inflação começaram a subir. Se o Brasil vai conseguir ou não cumprir a meta de inflação para esse ano, só o tempo dirá. Mas o desafio para 2024 é ainda maior, porque a meta é menor. O centro da meta é de 3%. Esse ano, 3,25%. A margem de erro e tolerância continua a mesma. 1,5 para cima ou para baixo. Do Rio, Rodrigo Viga.